Quem aí conhece um Coroa Boy, hein? Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário O homem tá estourado É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam muito loucas e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam muito loucas e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam muito loucas e na cama destrói É o Coroa Boy, é o Coroa Boy Que as novinhas ficam muito loucas e na cama destrói É o Coroa Boy, bebê